Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção, representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira, respeita nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe pra 6 E a tia da rua de cima, liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga e... E vem do ô, 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 ô Ô, 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 ô Não perdeu nada pro rap, então seu lugar vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se não fez nada pro rap, então seu lugar vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem do ô, 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 ô Não perdeu nada, não perdeu nada, não perdeu nada Não perdeu nada, não perdeu nada, não perdeu nada Sabe que eu chego, vou rimando na batida A diferença é quando foi no palco Sabia o rimo como se fosse minha vida Até porque pra mim é, mano, essa é a sativa A rima é uma corrida, mano, se cê não sair da frente Eu vou passar por cima Sabe que, mano, sabe que é o rimo, eu sou sujeito homem Na curva sou a entoncena, só que eu tô passando a cena pro meu nome Por isso, parça, você se perdeu Prova que cê se fudeu Tem um cordão escrito seu nome Vou te dar uma lápide escrito meu Ei, vai, tá, no cemitério da saudade Porque não fez rima de verdade Eu sei que você tem muita força de vontade Você tem capacidade Mas não esquece que cê é passado Já perdeu sua criatividade Então pode vir que não vai arrumar nada Porque pra mim você é uma comédia Não passa de piada Até porque eu remunciei caô E o Black James plana Até porque eu tô na cena pra fazer filme de terror E a mão pra cima, a batalha da Leste Aí, aumenta o microfone aí, ó Aumenta o microfone aí, família Aê, a mão pra cima, a batalha da Leste Uou, 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 uou Quero ver, quero ver Satisfação, Black James Ó, um, yeah, 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 yeah Ó, cê falou que vai passar por cima Cala a boca e vem se me entende O jogo não é feito de quem passa por cima E sim quem tá passos à frente Até porque, meu mano, vem se me entende bem Bate esse cordão aqui, não passa em cima de ninguém Tá ligado, tá me entende E é isso que eu te digo Eu vou seguir pesado A sua carca, seu divino Falou que eu sou passado Você não tá maduro Cê viu o filme errado Eu tô de volta pro futuro Cê tá ligado, tio E agora então, escuta Eu vou rir, me cansar E não vou aceitar desculpa O malato e de O seu nome deu pra entender Cê só só esqueceu um detalhe Assim quem morre é você Cê tá ligado, mano Aqui eu vou chegado Eu não morro igual Elias Vou ser só arrebatado O que vamos, Ana Leste Dança com vontade Para ele quem gostou das imagens de Black J Dança com quem Para ele quem gostou das imagens de Crouque Eu acho que pela plateia do Crouque jurados em 3, 2, 1 Então vamos DJ Lago, na moral, mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima Carada Vamos lá, vamos lá 3, 2, 1, rima! Você tinha falado que eu era uma piada, só comprovou como sua rima é fabricada Até porque meu mano, você sim, quem diria? Eu pensei em uma piada, mas você não entenderia Você tá ligado tio, porque eu sou Tony Stark, não Coringa, e é por isso que você vai perder pro Krauk Se o assunto é filme, é o caos assassinato, nessa sua guerra infinita, eu vim trazer o ultimato Se você não entende, então vai lá pesquisar, é só rimar, barras e barras que eu vou mandar Você sabe, em grossa voz, eu acho até incrível, MC que sobe o cão, MC que sobe o nível Você tá ligado? Então segura esse ataque, falou que eu sou passando, assinei Krauk, é bom você assinar e lembrar, vacilão, é melhor mudar sua rota que eu vim na sua contramão Por isso mano, travo que cê tá na lombra, então acelera na conta bom, corta acelera no BD carro bomba, tio, essa é que a fita parceiro, cê tá ligado, seu cabra da peste Ele tem o poder de carga, se o BD é a joia do sistema leste, tio Essa é que a fita, cê falou mano, que cê tá passando a frente Por isso eu travo, passa, cê não é inteligente, esse verso foi muito previsível Acredito no tempo de Deus e também acredito que o momento certo Nem sempre é o mais rápido possível, tio Eu falei que era uma corrida, só que foi assimilação Se você não entendeu, a piada foi você, vacilão Eu ia fazer uma piada, que eu não entenderia Se portar nasceu pro adversário, eu não entendo, vou fazer poesia Aê, pode contar sua piada, até porque você é mó palhaço Cê tá ligado que eu te ultrapasse, porque cê não tem a ginga Hoje a vitória é minha, porque você só falou ladarinha Porque alguns nascem pra ser patati, patata e outros coriga, tio Cê não entende minha luta, não entende minha conduta Cê não entende minha luta, que você é mó palhaço Cê não entende minha luta, que você é mó palhaço Em 3, 2, 1 Black J Os dois duraram o terceiro round de minha família Aê Não, não é aí não Família, que isso mano Respeito aí, o trampo dos outros Certo? O DJ tá ali Vendo a caixa ali de trás, mano, porque a nossa bateria Desligou, ele tá melhorando aqui Já não, já tá ali já? Então geral, vamos pra cima, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Minha pobre, caralho, pra toda a cidade Beijo, pra todos, cara, pra dar Pente onde vai, zona Leste, zona Leste, zona Pra todas as vidas, o meu Pra todos os cabros, a pente, viva Zona, Leste, zona Vem, vem, vem Vem, cara Que será esse cara? Pum, 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 pum Máximo respeito a todo mundo Que não pere esse terceiro Até porque eu prefiro falar o que tem no meu coração Do que faz efeito Até porque, meu parceiro Cê tá ligado? Isso aqui é um versado Então, mano, eu tô jogando igual jogo voraz Cê não decide o resultado Não depende só de ti Por isso eu mando Cê pega no top Que eu bato no pi Cê tá ligado, parceiro? Que hoje você vai cair A diferença, meu mano Eu nunca passo Sabe rap e a tique ou realce Hoje o combate é meu tal Vou dar combate Peque é couro, quatro prazos Você falou que eu era ninguém Tá ligado, mano? Você é Loki Cê falou que o Kalk é ninguém Só que ninguém for o olho Do Ciclop E você vai cair Igualzinho Tá ligado? Eu vou pesado Transformando o lado em vinho Isso não é jogos vorazes Você não é capaz Tá rimando pro Kalk Isso é jogos mortais Tá ligado, mano? E eu tô na batida E hoje eu coloco o fim No seu jogo da vida Ele mata o fim drop Eu já senti alívio Meu olho tá vermelho Porém é por outro motivo Aê Cê falou de Eps Man Então vê se guarda mágoa A diferença é que eu sou compostado Cê faz a peidade no copo da água Essa diferença entre nós dois Eu mudo o clima Cê vem deixar o olho vermelho Eu vim pra fazer rima Cê tá ligado, mano? Fico no versado Não preciso disso Meu verso deixa sem chapado Meu verso deixa sem chapado E talvez se analisa Por que pra mim se arrima É de conta brisa Cê tá ligado Que hoje o caldo fica em destroço Eu vim fumar e vim em dó Tá do mal, eu vou dos dois Por que que eu não posso? Tá ligado, mano? E olha só, sem K.O Você citou uma coisa E o Kalk te refutou Kalk, Kalk, sei lá Sem K.O Você não é Kalk, mas o Kalk te matou Não, Kalk te matou Mano, demorou Só que o Black vem Mande a rima Sem K.O Cê tá ligado Que soube Essa não é foda Então vê esse 9 Ele é brisa Pra de boca 2 Esse Black Rima não é K99 Para de falar Dessas drogas Na moral O que cê veio fazer Aqui na roda Cê tá ligado, mano? Eu vou fazer assim Minha rima não é foda Eu que sou Digu Esse foi o terceiro round de batalha da LST Vamos lá Justamente por ordem de rima Quem cê gostou mais Não gostou Palminha Barulho para Black J Da hora Diferentemente, mentemente Barulho para Kalk Pela plateia Kalk 1 a 0 Jornados em 3 2, 2, 1 Black J Para a próxima fase Pelo jurado Sentou Mas é Muito, 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 muito Barulho para ele Música